Dê um alô pro seu povo aí, boa tarde. Alô! Boa tarde. Diga boa tarde pro seu povo. Boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Estão tudo felizes? Tudo bem? Muito bem. E esse menininho que tá aqui do seu lado, quem é? É meu caçula. É o que de mamãe? É o menino de mamãe. Ah! Menino de mamãe! É o bestia de mamãe. Bye!